Bom dia, Bom dia a todos, estamos aqui em mais um evento, o quarto simpósio de história antiga e medieval da Unipampa, intitulado Marginalidade e Subalternidade nos Mundos Antigos e Medieval. Hoje nós estamos no quarto dia de evento e nas últimas mesas temáticas. A mesa hoje é intitulada Mesa de História Antiga 3 e nós temos algumas apresentações que serão chamadas na ordem que está disponibilizada no site lá no link. Então a primeira apresentação que a gente vai chamar é da Thelma Aparecida da Silva, intitulado Sagrado a partir da Epistema Feminina. Bom dia a todos, eu sou a Thelma, eu sou graduanda pela Universidade Cidade Verde de Maringá e o meu professor orientador é o professor Eduardo Salles. Antes de começar a falar sobre o sagrado a partir da Epistema Feminina, que é o tema da minha pesquisa, eu vou explicar um pouco sobre o meu tema, porque ele é facilmente confundido com o feminismo. E na verdade o que eu trago na pesquisa é um olhar sobre o fato histórico, o ponto na história em que o sagrado feminino se tornou demonizado. Quando as pessoas vão fazer uma referência à demonização do sagrado, elas afirmam que em determinado momento da história houve esse fato de que tal e tal. Então eu trago nessa pesquisa o momento da história em que aconteceu de fato a demonização do sagrado feminino, como, qual foi a deusa, por quê, quem foram as pessoas. Então o foco da pesquisa é identificar no tempo histórico o motivo e o período em que isso aconteceu, como aconteceu. E a minha pesquisa é toda baseada na mitologia suméria, que é a mais antiga, e é da onde vêm todas as outras religiões, né? Toda outra mitologia e toda religião vem a partir da mitologia suméria. Então é... É daí que vem toda a minha pesquisa, tá? Da mitologia suméria. Eu vou começar falando, então, um pouco sobre a deusa Neymar. Essa é a deusa Neymar, e o objetivo deste estudo, então, é identificar elementos da narrativa masculina sobre o sagrado feminino, a fim de demonstrar que a identidade de gêneros interfere na preservação das tradições. O que eu quero dizer com isso é que, como todo o que gera em torno do sagrado feminino, ele foi baseado em questões masculinas. Quando os homens decidiram que eles iriam demonizar, então, o sagrado, o feminino. Mas eu vou falar pra vocês um pouco sobre a história dessa deusa. Essa deusa é suméria, se chama Neymar. Ela tem vários nomes, vários nomes. Cada vez que ela atua de forma profissional, o nome dela muda. Por exemplo, Neymar significa irmã vulva, que também pode ser conhecida como mãe da fertilidade, deusa fértil, deusa mãe. Então, essa é a denominação dessa deusa. Como parteira, ela vai se chamar Nintur, pelos sumérios. Como botânica, Ninizaba, como nessa versão demoníaca dela, ela se chama Ninsikila. Quando ela se liberta dessa versão demoníaca dela, ela se chama Nimbursaga. Então, cada nome tem um significado. Nintur, irmã do parto. Ninsikila significa pássaro noturno, deusa da noite, dama da noite. E nessa imagem, ela está representada como, então, Ninsikila. Também significa fantasma, pássaro noturno, fantasma, deusa da noite, dama noturna. Enfim, no Museu Britânico, essa figura está como deusa da noite. Eles não colocaram um nome para ela. Quem foi Neymar? Bom, Neymar, ela foi uma deusa suméria, que uma das três deusas primordiais. Ela era irmã do deus Enki, do deus Enlil, os donos dos dois principais clãs. Então, ela tinha uma presença muito forte para os sumérios. Ela foi uma deusa muito citada nos cantos. Ela foi muito exaltada. Foi também uma daquelas que criou o homem, segundo os sumérios. Então, para os sumérios, a deusa Neymar, ela, além de ser uma deusa muito respeitada, ela foi chamada para a criação do homem, porque eles precisavam de um ser que trabalhasse para eles, segundo os sumérios. Então, a deusa Neymar, junto com o deus Enki e o seu filho Ninsizida, criaram o ser humano. E ela também criou diversas espécies de plantas e diversas espécies de animais. Então, ela fazia o cruzamento das espécies. Ela cruzava plantas. Ou então, o que a denomina como botânica. Ela também fazia, preparava chás. Ela fazia, ela era curandeira. Então, ela também pode ser chamada de curandeira, de médica, pelos sumérios em algum determinado tempo. E o nome dela também vai ser correspondente a essa atividade profissional dela. Quando ela se torna, então, a deusa do Nisiquila, que ela é chamada para ir morar com o deus Enki, ela recebe Dilmun, que é um lugar chamado, Dilmun significa cidade alagada, ou terra alagada. Nesse lugar não havia nada, porque a água ali era salgada. E ela vai com o deus Enki para esse lugar, onde eles decidem, então, fundar uma cidade. O deus Enki promete para ela que ela irá trabalhar ali, como ela exerce as funções dela. E também iria exercer a função de governadora do local, da cidade. Mas o tempo foi se passando e ela foi ficando sem atividades. O que a levou a um estado de depressão, de ilusão muito profundo. E, então, esse estado, ela passa a se chamar Nisiquila, que é o pássaro da noite, pássaro noturno. Ela tem, com o deus Enki, nesse período, sete filhas. O número sete é um número muito representativo para os sumérios. Indica como se fosse um estado, as fases da depressão. Cada filha, todas as mulheres que ela teve com o deus Enki, foi um sofrimento para ela. Foi um portal, uma fase depressiva da deusa. Assim como a deusa Istor, em Acádio, e Nana, em Sumério. Essa deusa, ela também ultrapassa sete portais após a morte do seu noivo, Damuzi. Onde ela vai até o submundo, onde ela vai atrás dele, tentar resgatá-lo. Então, ela ultrapassa esses sete portões. São as sete fases do período noturno. Seria a escuridão da alma para os judeus. Então, como Neymar se tornou Lilith? A Neymar, nesse estado em que ela está, como pássaro noturno, nesse estado depressivo, ela passou a ser chamada por Nensiquila. E os judeus dizem que a chamaram, então, no momento em que os judeus foram transmitir, através da Mirna, o Talmud, através da Mirna, no Talmud, a imagem da deusa Neymar, como Nensiquila, eles traduzem o nome dessa deusa, Nensiquila, como Lilith. Então, a origem de Lilith é a deusa Neymar, é uma deusa suméria. E essa deusa, que de nome Nensiquila, ela, pelos judeus, passa a ser chamada Lilith. Lilith, então, os judeus chamam de passa, é mulher com asas e cabeça humana. Eles também têm uma parte nas lendas judaicas que denominam que toda mulher que parir uma Lilith, ou seja, um bebê com asas e rosto humano, será condenada, deverá ser condenada. Então, nós identificamos, tanto pela descrição de que a deusa Neymar, a Nensiquila, que tem asas nessa fase dela, que se chama Nensiquila, que tem asas, como deusa Lilith, e também como a deusa Neymar, pelo fato, pela história dela. Porque, assim que a deusa, nesse estado profundo, depressivo, ela pede ajuda, ela pede ajuda ao seu meio-irmão, Enlil. Então, ela evoca o nome de Deus. Na versão judaica, a deusa Lilith voou para nunca mais. Ela evocou o nome de Deus e voou para nunca mais, na versão do Talmud. Na versão suméria, ela evoca o nome de Enlil, que é seu meio-irmão dos deuses primordiais, e ela voa para nunca mais, que também é o significado de Nensiquila, aquela que voou. Nesse contexto, a deusa Neymar, ela, então, pode ser identificada como a deusa Lilith. O que significa esse período de voar que a deusa Lilith passou, né? Ela voou. Significa, então, que ela se divorciou do deus Enlil. Ela, por vontade própria, se divorciou do deus Enlil. E, ao pedir auxílio ao seu irmão Enlil, ela recebe, então, o apoio do seu primogênito, como o deus Enlil, com o qual ela tinha um filho. E ele a chama de Ninhur Saga. E, como Ninhur Saga, que significa aquela que voou para nunca mais, então, ela recebe uma cidade. A cidade que ela recebe para o sumério se chama Kesh, que, muito provavelmente, é o Egito. Então, ela recebe o Egito, provavelmente, muito provavelmente, pelas evidências, e ela passa a governar essa cidade, esse país. Então, os laços nas mãos da deusa Nimá, que nós vemos ali na figura, representam, não estão atados aos seus pulsos, e sim às suas mãos, e representam, então, que toda prisão... Hotel, falta cinco minutos. Tá bom. Representa que toda ilusão, então, é uma prisão. E ela é um arquétipo muito poderoso feminino, um arquétipo que vai trazer, então, a importância da mulher, que a mulher, ela pode se libertar, que ela pode se divorciar. E os judeus, para os judeus, para a estratégia que os judeus estão criando ali, através das leis talmúdicas, essa versão, ela não é bem vista, ela não é bem aceita, então, eles irão demonizar essa deusa. Também os judeus chamam, como Lilith, a rainha de Sabá, nas lendas talmúdicas. O que os judeus, o que os sumérios viam como demônios, o demônio sumério está nessa tabuinha, nessa tabuinha de exorcismo dos demônios, era praticamente os seres humanos com diferenças estruturais, diferenças físicas. Então, para eles, todo estrangeiro é um demônio. Então, a deusa do Egito era, para eles, um demônio. Para criar, então, uma narrativa de que as mulheres e as pessoas deveriam abandonar a deusa, Nimá, a deusa do Egito, a deusa Lilith, eles criam uma história como a história de Azená e José, na qual um anjo de deusa aparece para Azená, que significa aquela que honra a deusa, que seria a deusa do Egito, porque Azená é um egípcio. E a transforma em uma bela princesa, a qual é merecedora de se casar com José. E, para isso, ela precisa renunciar à deusa dela, que é a deusa do Egito. Essa narrativa que tem na Bíblia, então, foi uma das formas de convencer as mulheres, já que houve uma resistência por parte das mulheres, quando elas dizem no Talmud, de ó médico, cure sua própria claudicação, que é uma alusão ao fato de que o próprio Adão vivia em divórcio. Então, por que as mulheres tinham que se submeter a isso? Então, todos os estrangeiros, considerados demônios para os sumérios, também foi uma característica adotada pelos judeus. e a deusa, nesse período em que houve a criação do Talmud, as leis do Talmud pela Mirna, criou-se, então, Lilith, a partir da deusa Nimá. Esse foi o ponto histórico. Eu terminei aqui. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Thelma. A gente vai chamar a próxima apresentação, que é a Amanda Milão Dionísio. Olá. Está tudo certo? Está me vendo? Está me ouvindo? Acho que está tudo certo, né? O meu slide está aparecendo aí, gente. Está aparecendo? Está aparecendo. Bom, bom dia a todos. Eu sou a Amanda Milão Dionísio e eu sou licenciada em História pela Universidade Federal de Berlândia. Ainda não ingressei na pós-graduação e para o simpósio de hoje eu quis trazer um trabalho que deriva do meu trabalho de conclusão de curso, que é intitulado como Cleópatra VII, Rainha, Mulher Estrangeira. A imagem da líder egípcia é construída pela historiografia eurocêntrica. Aqui é mais ou menos o roteirinho. A gente vai começar com uma introdução. Conhecer um pouquinho mais da Cleópatra, apesar dela ser uma pessoa, uma figura muito conhecida. Vai ter a discussão de algumas fontes e depois algumas discussões finais, né? Um diálogo. Bom, nessa introdução eu trouxe algumas características, alguns fatos da Cleópatra. Ela é filha de Ptolomeu XII, ou Ptolomeu Alex, como ele era mais conhecido. Ela é a última líder ptolomaica do Egito. A gente não tem certeza de quem é a sua mãe e nem da sua aparência. Muitas vezes ela é chamada como Rainha Sem Rosto. E esse ponto eu quis trazer aqui porque nos dias de hoje a gente tem bastante essa discussão na internet, enfim, da cultura como geral, dessa aparência da Cleópatra, das suas características fenotípicas. Enfim, eu não vou me adentrar nisso, mas só quis passar. E o reinado dela começa em 51 a.C., após a morte do pai, e com o casamento dela com o seu irmão, o Ptolomeu XIII. E ela é uma das rainhas mais famosas da antiguidade. Nesse contexto que ela está vivendo, é um período de relações entre Alexandria e Roma muito entrelaçados, os caminhos estavam muito entrelaçados, economicamente, politicamente, militarmente também. Existem relações políticas e amorosas da Cleópatra VII, enquanto líder do Egito, com generais romanos que ocupavam posições de poder muito importantes em Roma. E aqui, no caso, é o Júlio César e o Marco Antônio. E a gente tem também uma historiografia tradicional que é embasada em fontes romanas. E aí, aqui, os principais autores é o Putarco, Suetônio e Diocáceos, mas também existem vários outros autores que escrevem também sobre esse período. E também chama a atenção para a existência de fontes mais diversificadas, além das romanas, são as mais tradicionais. Bom, aqui, eu tento falar sobre essa construção de uma figura da Cleópatra VII, essa figura que a gente conhece através da cultura, das artes, não só nos estudos de história, mas nas pinturas, poemas, romances, filmes, séries, que não é de agora também, mas é uma figura que perpassa todos esses milênios que a gente vem vivendo desde a sua morte. E aí, quando a gente observa os trabalhos historiográficos, mas também essa parte mais cultural de conhecimentos da Cleópatra, a gente tem uma formação de uma figura muito específica e muito característica, né? E aqui eu quero trazer quais são esses elementos que compõem essa Cleópatra mais difundida e por que que isso acontece, né? Tentar supor hipóteses do por que que ela é vista de uma tal forma, quais são as outras características que ela tinha, são faladas por outros autores, mas a gente não conhece. Enfim, tentar entender um pouco disso e tentar dar uma desconstruída nessa historiografia mais eurocêntrica. Isso aqui que eu já falei, né? E qual é a imagem dela e no que ela se baseia, né? Então, dar uma olhada nesses trabalhos. Quando a gente pega esses trabalhos mais tradicionais, mais ocidentais, a gente tem essa formação da Cleópatra. E aqui eu trouxe duas fontes que é o Plutarco e o Diocássios, né? E aí o contexto que eles vivem é dentro do território já de Roma, não propriamente a cidade de Roma, mas no território que Roma já abrange ali. E ali é mais ou menos em 30, 20 antes de Cristo, né? Um pouquinho depois da morte dela. Bom, dessa característica, dessa figura que a gente tem da Cleópatra, eu separei três pontos, que é a beleza dela, apesar de, como eu falei, a gente não sabe muito bem como é a sua aparência, né? Suas características fenotípicas muito próprias, né? Mas a gente sabe que ela é muito bonita e isso nenhuma fonte nega. A segundo ponto é a capacidade de persuasão. A gente sabe que a Cleópatra tem essa capacidade, ela tem essa oratória muito boa, isso é muito falado nas fontes também, e isso acaba sendo muito aliado com o envolvimento com magias, né? Então, existe esse pensamento, né? Por essas fontes romanas de que essa persuasão dela, essa capacidade dela de falar com outras pessoas, e aí outras pessoas, não pessoas comuns, mas outros líderes políticos e militares em outros lugares, está muito associado à associação à divindade Isis, que ela gostava de se associar à deusa Isis do Egito. E a Isis, ela é uma deusa que tem essa questão de encantamento, de magia, ela também está muito ligada à maternidade, né? E a Cleópatra também tinha essa preocupação com os filhos, ela queria ter um reino forte para poder passar para os filhos, e então existe toda essa associação. Aí, passando aqui, as fontes que eu tenho são todas em inglês, eu trouxe em inglês mesmo, mas aqui são sobre a beleza e esse encantamento da Cleópatra. É o Diocásio e o Plutarco. E aqui o Diocásio fala que o César, quando ele chega lá no Egito e ele encontra a Cleópatra e ele escuta ela falando algumas palavras, ele fica completamente cativado, né? Então, parece que é uma coisa de jogar um feitiço. E aí, ouvindo ela falando e sendo cativado, né? Sendo encantado, ele resolve atuar como um advogado dela. Então, o Diocásio está falando para a gente aqui que ela tem essa capacidade de manipulação até sobre grandes homens como o Júlio César seria, né? E o Plutarco fala mais ou menos nessa mesma linha, né? Mas ele fala também da beleza que a Cleópatra sabia que ela tinha uma beleza extremamente poderosa e que, da mesma forma que ela tinha usado essa beleza para encantar o Júlio César e o Pompeu, ela também esperava conquistar o Marco Antônio, né? E ela conquistou, de fato, né? Ele fala que ela conquistou porque ela já estava numa idade mais avançada onde a mulher está no auge da sua beleza, né? E a mente estava super madura. Então, ele fala, né? Que a beleza dela não é incomparável. Ela tem um charme, uma presença que era irresistível, né? Então, essa atração de conversar com ela era muito peculiar e isso acaba da mesma forma que ela encantou o Júlio César, encantou o Pompeu, ela encantou o Marco Antônio. Então, assim, ela consegue tudo que ela quer nesse encantamento todo. Ela é uma pessoa encantada, assim. E aí, aqui, eu quis trazer também bem rapidinho essa comparação que o Plutarco traz para a gente da Cleópatra VII para a Otávia Otávia e a Fúvia. A Fúvia e a Otávia são as duas mulheres do Marco Antônio, né? A Fúvia foi a segunda esposa e a Otávia a terceira. A Otávia era irmã do Otaviano Augusto, né? O Augusto I, o que veio a ser, né? O primeiro imperador de Roma. E aqui, eu acho interessante quando a gente pensa nisso, porque ele faz uma comparação entre essas mulheres e aqui a gente percebe que quando, se a gente for trazer o debate para hoje, quando a gente fala de categoria de mulheres, que a categoria de mulheres ela não é uniforme, né? Porque existe uma diferença, né? Entre uma mulher, no caso, romana, que seria a Otávia e a Fúvia, né? A Otávia simbolizava o modelo de mulher romana da época e a Cleópatra VII, que já era uma mulher, mas era uma mulher estrangeira, era uma mulher egípcia, né? De outra cultura. Então, aqui ele fala que a Otávia, ela também se envolvia nesses conflitos políticos e militares da mesma forma que a Cleópatra se envolvia, mas ela era bem vista, bem quista, né? Porque aqui ele fala, né? Que ela consegue fazer arranjos entre o seu marido e o seu irmão para que tente acabar com o conflito que os dois estavam tendo na época, né? Quase uma guerra civil envolvendo a Cleópatra do lado do Marco Antônio e o quanto essa situação traz medo, né? Para a Cleópatra. E depois também é interessante que ele fala que a Cleópatra estava em débito com a Fúvia, porque a Fúvia que tinha ensinado o Marco Antônio a ser tão obediente com as suas esposas, né? Então, a gente sabe que a Fúvia também veio a falecer em conflitos que ela estava armando ali também para tentar conquistar o Marco Antônio de volta. Então, quando a gente fala de mulheres no poder, né? Arquitetando militarmente, politicamente, a gente observa nas romanas também. Óbvio, né? A moda, falta cinco minutos. Tá. E de uma forma mais velada, mas a gente também observa que essa categoria de mulheres não é uniforme. Bom, aqui a gente tem que eu acho que é a resposta para a pergunta, né? Do porquê que existe essa figura da Cleópatra VII, que é a propaganda, a guerra de propaganda que o Otávio fez contra a Cleópatra e o Marco Antônio. E aqui eu trouxe algumas fontes da bibliografia da Roller que ela fala, né? O quanto essa propaganda, essa guerra de propaganda, de mentiras, de fake news, assim, usando um termo anacrônico. É dessa propaganda que nasce, né? O Otávio, ele gasta muito dinheiro e ele continua com essa propaganda mesmo após a morte dela, né? Com todas essas... Utilizando, né? Todos esses aspectos que eu já trouxe. Aqui são mais... Quando meu tempo está acabando, gente, eu vou ter que passar. Mas depois, se alguém quiser, é só entrar em contato que eu passo as... Bom, aí chegando para finalizar, a gente percebe, né? Por essas fontes tradicionais, algumas características e contextos, e a gente pode usar essas mesmas fontes que são mais ocidentais, mas fazer outras perguntas, mas também olhar para outras fontes, né? Que não estejam nesse espectro. E aqui, de exemplo, eu trouxe o João, bispo de Nikil, e o Masud, que eles vivem no século 8 e 10 depois de Cristo, respectivamente, e esses altroses, eles falam sobre a rainha egípcia, mas com outros olhares, né? O João, ele fala sobre os feitos dela, né? Para a cidade, então, construção de palácios, construções de aquedutos, de diques, para levar água para as cidades, que ela foi uma boa rainha e que ela morreu fazendo trabalhos nobres. E o Masud fala dela como uma princesa estudiosa, né? Então, ela era devota às ciências, à leitura de filosofia, ela era alquimista também, né? Existem alguns livros que são atribuídos à autoria, a ela, sobre cosméticos, química, esses tipos de ciências. Então, ela era muito mais do que apenas uma rainha manipuladora, enfim. A gente pode trabalhar com essas duas fontes, fazer perguntas novas e, assim, fazer uma história mais abrangente, né? Eu acho que é isso que estão as referências, que eu usei e a gente, desculpa, o tempo é muito pouco e aí não dá tempo de falar tudo. E muito obrigada. Obrigada pela apresentação, Amanda. Vou chamar a terceira apresentação que é o Lucas Gonzaga de Araújo. Quinze minutos, a mesma coisa. Quando faltar cinco, eu entro e aviso. Obrigada. 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 Eu acho que o Lucas está com um probleminha, então a gente vai chamar a próxima, que é a Amanda de Carvalho Santos Lima. Aí, quando ele conseguir estabilizar a internet dele, a gente chama ele. Porque ele entrou e saiu. Então vamos chamar a próxima apresentação que também é uma Amanda. A Amanda está aí? Oi, estão conseguindo me ouvir? Oi, estamos sim. Tá. Então, bom dia, gente. Eu sou a Amanda. Eu sou graduando história na UFRJ. Estou no décimo período. Meu orientador é o professor David Valério Gaia. E essa pesquisa é um recorte da minha pesquisa para a minha monografia. Então, eu intitulei de as representações da atuação política feminina no Oriente Tardo Antigo, o caso da Imperatriz Heliodóxia. Eu vou ler aqui para controlar melhor o tempo. Então, a presente pesquisa tem como objeto as representações da Imperatriz Heliodóxia, Imperatriz, consorte do Império Romano Oriental, durante o fim do século IV e início do século V, a partir das análises das obras História Eclesiástica de Sócrates Escolasco e História Eclesiástica de Sosómeno de Betélia. Pretendemos compreender especificamente as representações da Imperatriz em oposição ao Bispo de Constantinopla, João Crisóstomo, de modo a compreender como o conflito ocorrido entre ambos moldou tais representações. O Corpus Documental Analisado, como eu falei, são as histórias eclesiásticas dos autores que eu citei e foram escritas durante o reinado do Teodosio II no século V, que era filho do Eudóxia. Essas obras se apresentam como grandes compilados de episódios cronologicamente organizados que foram produzidos por autoridades eclesiásticas do período. A nossa pesquisa também, nós mobilizamos alguns conceitos para auxiliar na interpretação das pontes. Os principais são o conceito de gênero, como proposto por John Scott no seu artigo Gênero, uma categoria útil de análise histórica. Então, o nosso principal aporte teórico se situa no campo da historiografia de gênero e o conceito de representação do historiador Roger Chartier também é fundamental para o nosso trabalho. Falando um pouquinho sobre o contexto, é importante dizer que no final do século IV os assuntos de ordem religiosa confundiam-se com as esferas política, administrativa e militar, desencadeando uma série de tensões e conflitos entre o poder imperial e episcopal. A figura do bispo, que já possuía um papel de liderança nas comunidades individuais urbanas desde o século II, assumiu cada vez mais importância, se colocando muitas vezes também como ator político para além do seu papel religioso. Já em relação ao poder imperial, durante o século IV, a política imperial foi responsável pelo impulso fundamental ao processo de consolidação do cristianismo, favorecendo a igreja em seu movimento de fortalecimento e afirmação de doutrina e poder. Com isso, os imperadores da Antiguidade Tardia, a partir do governo de Constantino, nutriam interesses nas definições teológicas e convocavam concílios episcopais com o objetivo de buscar a unidade do pensamento cristão. Diante disso, a gente compreende a sociedade de tarde antiga do século IV e V como uma sociedade na qual a aproximação da religião cristã com o poder político-cultural proporcionou tanto à igreja se expandir e se consolidar, quanto ao Estado desenvolver uma teologia política, ou seja, atribuiu ao discurso cristão a força legitimadora da unidade do Império Romano e da natureza do poder do próprio imperador. Porém, nesse contexto, surgiram diversas tensões e conflitos entre as duas instituições, que é justamente o que a gente vai trabalhar aqui. Apresentando, então, a Imperatriz Heliodóxia, como eu falei, ela era Imperatriz Consorte Romana do Oriente, ela tem a data de nascimento em torno de 377, o seu falecimento ocorreu no ano 404. Segundo o autor Filostorjo, ela era filha de um general franco e de mãe romana, se mudou para Constantinopla ainda criança e teve acesso a uma educação privilegiada. Ela se casou com Flávio Arcádio em 27 de abril de 395 e se tornando Imperatriz. A participação de Heliodóxia é notável principalmente nos assuntos religiosos do Império, uma vez que ela era cristã ortodoxa, ou seja, ela defendia o credo niceno definido no Conselho de Nicea e ela fazia uso da sua posição para combater o arianismo, uma doutrina ainda muito popular no Império Oriental e religiões anteriores ao processo de consolidação do cristianismo que eram consideradas heresias pela igreja. Ela também liderou profissões noturnas pela cidade, interveniu em conflito entre bispo e exerceu autoridade publicamente em diversos momentos. Com isso, a gente percebe a importância da autoridade feminina nesse contexto característico do século IV de aproximação entre o estado e a igreja, já que ela era essa mediadora. A sua elevação augusta em 9 de janeiro de 400 resultou em uma mudança considerável porque ela passou a ser autorizada a usar o diadema imperial juntamente com a cunhagem de moedas de ouro, prata e bronze pelas casas da moeda orientais. O estudioso Kenneth Holland ressaltou que o cognome e a imagem da mão de Deus nas moedas dela foram instrumentos iconográficos cuidadosamente selecionados e concebidos para consolidar o seu lugar na dinastia teodosiana e promover as origens divinas da sua coroação. Eu trouxe aqui um trecho para a gente analisar de uma caracterização muito interessante da conduta dela na história eclesiástica do Sozômeno, porque ele diz a Monico e seus companheiros se apresentaram diante da esposa do imperador enquanto ela saía a cavalo e reclamaram das maquinações de Teófilo contra eles. Ela sabia o que havia sido conspirado contra eles e levantou-se em honra a eles e inclinada para a frente da sua carruagem real acenou com a cabeça e disse-lhes orem pelo imperador por mim por nossos filhos e pelo império da minha parte em breve farei com que seja convocado um conselho ao qual Teófilo será convocado. Então, o que a gente pode ver aqui? Que o autor relata que em uma ocasião monges originistas abordaram a imperatriz em uma das ruas de Constantinopla e apresentaram uma queixa a respeito do bispo de Alexandria Teófilo alegando que estavam sendo perseguidos por ele. A imperatriz então decidiu intervir em favor dos monges demonstrando respeito por eles. O que a gente pode perceber é que para o Sousoma Neodóxia era uma imperatriz piedosa e humilde ela era reverente com os monges ainda que houvesse divergências teológicas entre eles já que a doutrina origenista era condenada pelo concílio de Nicéia e ela se preocupava com a estabilidade do império então a gente vê aqui uma postura conciliadora dela junto aos assuntos políticos e religiosos do império que era a forma como ela agia normalmente sempre de uma forma com uma postura conciliadora visando a estabilidade do império já em relação ao João Crisóstomo o outro agente do conflito na verdade ele era chamado João de Constantinopla chamado só após sua morte de João Crisóstomo e ele foi um dos bispos mais influentes do império romano na passagem do século IV para o V a sua extensa produção literária e seu desempenho como líder religioso em Antioquia e Constantinopla contribuíram para essa posição já que eram as cidades mais importantes do oriente na época ele nasceu em Antioquia por volta do ano 349 e ele foi designado pelo imperador para suceder o nectário em 397 consagrado bispo de Constantinopla o episcopado dele foi marcado por uma série um programa de reformas muito influenciado por ideais monásticos e muitas dessas reformas atraíram a antipatia do clero as denúncias apresentadas contra ele no sinuso do Carvalho que foi o sido responsável pela sua deposição em 403 mostram que ele costumava exigir dos seus sacerdotes uma disciplina muito severa que ele frequentemente acusava eles de corrupção expulsando muitos da sua congregação e também em 401 ele iniciou uma política de intervenção nas comunidades cristãs da Ásia que atraiu ainda mais desprezo do clero então ele era um cara complicado digamos assim em relação ao conflito entre ambos na documentação analisada a gente percebe que de início não havia um confronto entre as duas figuras pelo contrário que havia eram demonstrações de respeito mútuo como eu disse antes a imperatriz deodóxia era muito envolvida nos assuntos eclesiásticos em diversos momentos ela financiou eventos organizados por Crisóstomo e chegou a ser elogiada por ele devido ao seu comportamento e o seu envolvimento nas questões eclesiásticas porém o descontentamento entre eles vai se iniciar após a intervenção da imperatriz em um conflito que ocorreu entre ele o Crisóstomo e o Severiano da Síria em que os autores relatam que no ano de 401 o Crisóstomo viajou para a Ásia devido a sua política de intervenção nas comunidades locais e o seu lugar na corte foi ocupada pelo Bispo Severiano de Gabala iniciou-se então um conflito entre o Serapião que era o arquidiácono do Crisóstomo e o Bispo Sírio em que Crisóstomo ao retornar à Constantinopla expulsa Severiano da cidade no entanto o Bispo de Gabala era muito próximo de pessoas influentes na cidade incluindo o casal imperial e o seu exílio foi contestado como mostra aqui o trecho do Sócrates Escolar que ele diz ao ser informada disso da expulsão do Severiano a Imperatriz Eudóxia repreendeu severamente João e ordenou que Severiano fosse imediatamente retirado da Calcedônia na Bitínia ele voltou imediatamente mas João não quis vê-lo nem ouvir ninguém exortando-o a fazê-lo até que a própria Imperatriz Eudóxia na igreja chamada dos Apóstolos colocou seu filho Teodósio que agora reina mas era então uma criança no colo de João e insistindo e exortando-o com dificuldade ela o levou a uma amizade com Severiano dessa forma portanto aparentemente voltarão a ser amigos mas ainda tinham uma opinião hostil um do outro então aqui a gente vê que a Imperatriz Eudóxia ela interveio imediatamente nessa questão e mediou uma reconciliação entre os bispos usando como artifício o seu filho mais novo colocando aos pés do Crisóstico implorando para que o bispo se preocupasse com o bem-estar do futuro Imperador assim a gente vê que ela mais uma vez falta cinco minutinhos ah ok mais uma vez ela se atuou aí diretamente em prol da estabilidade do Império aqui a gente tem um trecho que fala do mesmo assunto do mesmo acontecimento só que dessa vez pelo Sozômeno né e ele diminui bastante ele diz que o João também sofreu a inimizade da Imperatriz através das maquinações de Severiano bispo de Gabala da Síria então aqui a gente vê que o Sozômeno diminui completamente a intervenção da Eudóxia né ele não cita a participação ativa dela no retorno do Severiano e na conciliação dos bispos e ele ainda enfatiza uma suposta manipulação dos sentimentos da Imperatriz por parte dos inimigos do Crisóstomo o fato é que depois desse acontecimento iniciou-se uma série de conflitos entre o Crisóstomo e a Eudóxia e a partir de então o Crisóstomo passou a expressar em suas homilhas nas suas pregações opiniões negativas em relação à atuação política de mulheres então ele dizia que as mulheres possuíam a marca de Eva eram por natureza vaidosas desobedientes maliciosas que apesar de privadas por Deus da liberança espiritual insistiam em infiltrar-se sempre que possível em posições de autoridade e esses sermões passaram a ser consideradas indiretas insinuações para a Imperatriz e isso foi desgastando cada vez mais a relação com a Casa Imperial eu trouxe outro trecho vou tentar passar um pouco mais rápido que mostra um momento em que o Crisóstomo faz uma acusação ele tem uma fala muito negativa em relação a mulheres e a Imperatriz interpreta imediatamente como sendo uma fala direcionada para ela a gente até percebe aqui uma crítica do Sócrates Escolar em relação à atitude dele no trecho que eu grifei que ele fala sendo de caráter de pervescente rápido para falar ele imediatamente fez uma acusação geral perante o povo contra todas as mulheres e aí a gente vê aqui que ele também coloca que foi usado isso como uma forma de prejudicar o bispo ai meu Deus peraí e no mesmo trecho que fala sobre isso peraí que não passou que fala da mesma coisa mas dessa vez a visão do Sozómeno ele não critica a atitude de Crisóstomo ele não fala sobre isso o fato é que depois desse dessa fala dele o Crisóstomo vai em direção ele vai ser exilado por conta dessa fala que é interpretada como muito negativa pela Imperatriz e ele vai partir para o seu primeiro exílio vai ser deposto do seu cargo de bispo da capital mas ele apesar dele ser muito mal visto pelo clero e pelo casal imperial ele era muito popular entre a população entre os fiéis então esses fiéis vão fazer uma uma manifestação enfim vão se opor a isso e aí o Doxia vai interpretar isso como uma mensagem divina porque ela era muito religiosa e ela vai ordenar o regresso dele que ele volte e ocupe novamente o seu posto e aqui a gente tem um trecho do Sócrates Escolás que mostra que após ele voltar do seu primeiro exílio ele vai ter mais uma fala negativa direcionada à Imperatriz e o Sócrates faz mais uma crítica no trecho que eu grifei ele fala que tendo recuperado sua liberdade já que ele voltou para a capital e a agudeza de língua comum ele empregava sua fala contra aqueles que os toleravam em relação a uma estátua de Eudóxia que foi erguida na cidade e que o Crisóstomo fez uma crítica a isso ainda que fosse comum então Eudóxia vai interpretar mais uma vez como uma crítica a ela e ele vai ser condenado mais uma vez dessa vez indo para o seu segundo exílio que vai ser o seu exílio definitivo para concluir infelizmente não deu para ver tão detalhadamente os trechos mas o que a gente conclui que ambos os autores tanto Sócrates quanto Sozômeno apesar de eles divergirem na sua avaliação a respeito do Episcopado do Crisóstomo e aqui como a gente viu o Sozômeno é bem mais solidário ao bispo e critica muito menos enquanto Sócrates é bem mais crítico do temperamento do Crisóstomo ambos apresentam a Imperatriz de forma parecida e eles tendem a diminuir a sua responsabilidade no conflito e exílio colocando os inimigos do bispo como os principais culpados por toda a situação então eles diminuem a atuação da Eudóxia nesse processo no entanto o que a minha pesquisa está propondo é trazer novamente um protagonismo dela para essa situação ela era uma autoridade feminina muito importante nesse período tanto pela sua contribuição com os assuntos religiosos em Constantinopla e todas as promissas orientais e ela também atuou em diversos momentos como mediadora e conciliadora em várias disputas políticas e eclesiásticas como eu mostrei aqui algumas então para a historiadora Wendy Meyer que estuda essas representações a Imperatriz acabou sendo alvo de várias críticas por conta dessa atuação a atuação política dela era reprovada por parte do clero e pelo bispo Crisóstomo que tinha dificuldades em aceitar mulheres que exerciam o poder fora do ambiente doméstico e após ela demonstrar em vários momentos demonstrações de autoridade pública ela passou a ser mal vista por esse clero então o que eu gostaria aqui de propor é que justamente a Eudóxia é um exemplo notável de protagonismo político mas que acabou sofrendo aí diversas críticas por esse clero principalmente pelo bispo João Crisóstomo eu trouxe aqui as referências que eu usei de documentação eu gostaria muito de agradecer pela oportunidade e eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida estamos aí obrigada Amanda pela ordem da apresentação eu sou a próxima a apresentar eu não sei se vocês conseguem ter acesso aí a minhas apresentações isso aí deixa eu voltar para o início deixa eu botar aqui o cronômetro para mim também não me perder no tempo então tá bom dia a todos meu nome é Darcelene Domingues eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em história na Universidade Federal de Pelotas estou no momento sob orientação do professor Fábio Serqueira Vergara Vergara Serqueira ao contrário e esse trabalho que eu vou apresentar aqui para vocês é um recorte da minha dissertação foi um tópico na verdade da minha introdução na dissertação que eu na qual eu fui orientada pelo professor José Mar Vains da Universidade aqui de Rio Grande então eu fiz esse questionamento né Medeias primeiramente porque a Medeia ela é uma figura muito presente no imaginário coletivo durante a antiguidade e isso vai ser perpetuado por diversos outros autores além do Eurípides mas o Eurípides ele acaba sendo o foco inicial dessa representação desse feminino primeiramente desse feminino que é abandonado pelo esposo né pelo Jazão esse feminino que tem domínio de cena domínio de voz domínio sobre ervas filtros mágicos que era sacerdotisa da deusa Hecate várias situações são incluídas nessa representação que o Eurípides vai fazer em 431 em relação a Medeia além disso ela vai ser representada como uma mulher bárbara né ela vem da região que não é uma região de predomínio grego então ela teria costumes considerados bárbaros e se citado durante três vezes durante a tragédia tanto por ela como pelos outros personagens masculinos e pelo coro então nós temos uma visualização de como foi representada essa primeira ideia de personagem da Medeia né e a partir de então o que a gente vai encontrar toda a mitologia que nós encontramos em autores muito conhecidos muitas vezes a mitologia ela acaba se misturando com a própria representação da Medeia que foi criada pelo Eurípides então a gente não sabe até que ponto foi criação do próprio autor ou até que ponto isso era pertencente à mitologia muitos autores dizem que o fato de ele ter escolhido com que ela assassinasse os filhos no final seria uma escolha do próprio Eurípides outros dizem que isso já estava atribuído na própria mitologia então a gente acaba tendo essa mistura além disso a gente também vai encontrar a princesa no relato da expedição dos Argonautas com a figura do Jazão que é o esposo dela além disso a gente vai encontrar também a Medeia em algumas produções latinas que é o que eu vou trazer aqui para vocês e também contemporaneamente a gente pode encontrar em filmes músicas como a do Chico Buarque peças teatrais que nós tivemos no Brasil na década de 70 mais ou menos uma representação mais contemporânea e é isso que eu vou mostrar para vocês como que essa personagem ela foi sendo reinterpretada e representada ao longo dos séculos né então como eu disse aqui para vocês a primeira representação a gente vai ter o Eurípides né como sendo o principal autor que vai construir toda essa abordagem que posteriormente vai ser utilizada por esses autores então ele vai trazer assuntos basilares né o fato dela ter conhecimento o fato dela matar os próprios filhos dela falar sobre o marido né ela discutir com o marido e acusar ele de ser canalha todas as prerrogativas vão ser feitas a partir de então e aí o que a gente vai ter a partir dessa poesia né dessa tragédia que é feita é perpetuado o crime contra os próprios filhos e também a motivação que é vista por alguns autores pelo patos que seria uma palavra que denominaria paixão né ela seria arrebatada por essa paixão incontrolável por essa ira por essa vingança e por isso ela teria assassinado os próprios filhos isso é uma visão muitas vezes quando a gente lê a tragédia que está muito distante temporalmente de nós nós temos o costume de olhar com olhos contemporâneos né pensando que a situação de família é a mesma do que na antiguidade é outra construção de relação de parentesco né para a sociedade grega os filhos pertenciam ao pai então ela matar os filhos tem a conotação da característica dela matar o futuro do próprio marido né a linhagem do jazão então isso era importante para aquela sociedade aqui nós vamos ter também ela é citada pelo heródoto né em dois momentos que ele vai citar a figura da Medéia primeiramente ela é envolvida no enredo a respeito dos fenícios e dos helenos né sendo a causa de um conflito e também sendo consequência da guerra de Troia aí eu trouxe os versos para vocês né que ele vai falar sobre a região da Cólquida que é especificamente onde a Medéia mora o próprio pai da Medéia é o rei Etes que seria descendente do Deus Sol também existe toda uma mitologia própria a respeito da linhagem da família dela e por último ali que é envolvido a respeito da guerra de Troia né que seria Pares filho de Príamo ouvindo essa história também teve a ideia de obter para si uma mulher grega através de um rapto então como Medéia teria sido raptada anteriormente na expedição dos Argonaldas Pares também teria tido essa ideia de raptar uma estrangeira e trazer para sua própria terra então isso é citado no livro do Heródoto depois num segundo momento ela está associada com uma nomeação de um povo né que aí eles dizem né Medéia veio de Atenas para o território dos Arios eles também mudaram o nome isto é é dito pelos próprios Medos às vezes é traduzido com Medos com O às vezes Medus com U mas é basicamente a mesma coisa então nessa história Medéia depois de sair da cidade de Atenas né que aconteceria depois do final da tragédia depois que ela mataria os filhos ela fugiria num carro alado ela vai se refugiar na cidade de Atenas com a proteção de Egeu e aí ela teria sido responsável por um conflito entre o pai e o filho né o Egeu e o Dezeu e ela teria se dirigido para o Oriente dando origem a essa nação os Medos e também isso é muito característico das próprias representações frisar bastante essa condição dela ser Bárbara né então isso ficou bem evidente aqui eu trouxe para vocês a concepção das Medeias latinas porque nós vamos ter muitas representações que posteriormente serão representadas em Roma né porque o teatro ele vai se institucionalizar também como espetáculo em Roma posteriormente com um significado diferente do que foi no século V quando ela foi representada pela primeira vez né então aqui nós podemos encontrar produções latinas né da figura da Medeia especificamente em Roma né e aí nós temos nesse sentido uma nova rediscursão a respeito do que que é essa Medeia para os latinos né qual é essa concepção então primeiramente nós vamos citar ali o Enio né que se dedica a demonstrar na sua obra Medeia nomeada Medeia Exu Exu seria desterrada alguém abandonado da pátria né alguém que não tem aonde se ficar então ela passa na Cólquida diferente né da concepção de Eurípides e apresenta novos fatos então ela vai ter novas e novas e novas releituras a partir disso e algo que é característico nessas releituras latinas é justamente essa concepção de Exu né de desterro de afastamento do solo e da pátria que é o que vai ser caracterizado e o fato dela ser bárbara muitas vezes a concepção de filtros mágicos e de domínio de proximidade com a deusa com os deuses dela ser sacerdotisa isso não é considerado mas basicamente é considerado o fato dela estar afastada do solo paterno e o fato dela ser considerada uma mulher bárbara no local que ela está então todas essas conotações que ela vai receber posteriormente nas representações latinas demonstram novas interrogações que foram colocadas naquele momento sobre a representação da personagem então nós vamos ter uma mulher estrangeira possuidora de saberes vinculados à magia e exilada e foi largamente utilizada e aí eu cito alguns nós temos o Pacúvio o Lúcio Ácio o Varão de Atás o Egídio o Ovidio que ficou um dos mais famosos o Sênica também o Valério Flaco e o Osídio Guetta que são um dos escritores que trabalharam com essa personagem juntamente com o herói ou trabalharam muito a expedição dos Argonautas e a Medéia ela acaba sendo segundo plano nessas obras ou a Medéia acaba sendo o protagonista dessas releituras que foram feitas então eles utilizam essa personagem juntamente com o herói e os filhos aí nessas representações os filhos muitas vezes vão ser dois vão ser quatro vão ser só meninos vão ser meninas vão ser vários além de quatro os nomes vão mudar então eles vão fazer uma reconfiguração da estrutura da família dela mas é sempre o casal Medéia e Jasão e as desventuras dessas relações de parentesco então aqui eu trouxe para vocês para vocês darem uma olhadinha o nome das obras e o que que seria por exemplo a primeira obra que seria a obra Medos seria a respeito do filho da Medéia que é aquele que vai dar origem aquele povo no oriente que seria o povo intitulado Medos depois a gente vai ter Medéia Argonáutica apresentando os dois mitos dos Argonautas e da Medéia depois a gente vai ter especificamente a obra dos Argonautas e da conquista do Veloceno de Ouro depois nós temos um compilado de fábulas que vai apresentar Medéia e o Jasão o Etes que é o pai da Medéia o Pélias que é o tio do Jasão e o Medo que vai ser esse filho da Medéia que vai ficar mais famoso na obra do Eurípides essas crianças elas não são nomeadas elas são nomeadas por outros autores posteriormente depois ela vai ser citada na Heroides no canto 12 nas Metamorfose nas Tríteas e numa obra chamada especificamente Medéia além de outras tragédias que ela também vai ser exemplificada depois ela vai ser também representada cinematograficamente num filme muito antigo que é uma obra do diretor o Pierre Paolo Pasolini ele fez também um édipo e se eu não me engano ele também fez uma antiga mas ele tinha essa concepção de recriação de contos e lendas mitológicas antigas gregas por uma nova roupagem então o Pierre Paolo quando ele for fazer isso ele notavelmente vai se inspirar na obra do Eurípides a partir de uma leitura do Platão a respeito disso então eu coloquei aqui pra vocês que o filme inicia demonstrando a infância do herói de razão e faz alusão direta ao mito dos argonautas e a conquista do velocino de ouro trazendo a áurea mítica para situar o espectador a personagem de Medéia surge na metade da representação porque primeiro foca no masculino e segundo momento mais no feminino e segundo Ferraz que é o autor o Pasolini prefere nesse caso suprimir o encontro da feiticeira com o Egeu que se daria depois da tragédia então ela foca no encontro dela com o Jasão e seria o responsável por garantir essa fuga dela e esse filme é muito elogiado por causa da fotografia que ele foi filmado no norte da Itália como está ali na informação na Turquia e na Síria e principalmente porque a atriz que interpretou ela a Maria Callas ela era muito famosa ela era uma cantora de ópera na época então também o filme ele ficou muito bonito visualmente ele foi muito aclamado então acabou tendo uma repercussão muito boa ele dificilmente é encontrado porque ele é um filme muito antigo então assim às vezes a gente encontra umas imagens perdidas assim na internet e as imagens a qualidade não é muito boa mas para quem viu na época teria uma nova perspectiva de você trazer um clássico de 431 a.C. para as telas do cinema então é uma nova ressignificação da própria mitologia depois nas décadas de 70 e 80 com o avanço do movimento feminista várias escritoras eu cito aqui a Christa Wolf elas também vão ressignificar a personagem aí nesse nesse livro que se chama Medea Vozes a autora ela faz uma personagem diferente das outras concepções justamente por causa desse movimento feminista presente então como ela era uma escritora engajada nas causas ela vai trazer uma obra justamente pelo próprio nome Medea Vozes é uma obra que emana diversas vozes personagens que examinam seus motivos e ela é principalmente caracterizada como uma pessoa selvagem isso ela vai ela mesma dizer durante a escrita desse livro da Christa Wolf que ela é uma mulher selvagem e que ela não deveria ser mantida ou que nenhum homem deveria ter essa necessidade de acantonar seria essa palavra na tradução mas especificamente aprisionar ela nesse sentido então é atribuído nesse livro a morte das crianças isso acaba sendo tirado justamente porque a intenção da Christa Wolf é mostrar essa mulher a partir da perspectiva da voz do poder da intenção então o infanticídio realmente não se encaixaria nessa nova releitura da personagem por isso que ele é retirado dessa versão e aí por fim eu vou citar também para vocês que como eu falei nós temos o Gota d'água a tragédia carioca brasileira acho que é assim o nome do título que foi uma tragédia que eles mudam o nome das personagens e mudam a relocação mas continua sendo a representação da Medéia nós temos a personagem Joana que seria a Medéia vivendo numa favela casada com um personagem de Azão e ela é abandonada pela filha do dono do local o dono do local seria Creon diferentemente da tragédia do Eurípides não existe um infanticídio no final do espetáculo da peça teatral a Joana ela se mata ela não mata a própria família então é outro desfecho a partir da mesma perspectiva muito obrigada era isso que eu tinha para apresentar para vocês agora eu vou chamar o próximo apresentador que seria a Rafaela França da Silva ela está presente e nós temos que ver também se conseguimos passar os slides do Lucas sim, sim eu estou aqui só um momento que eu vou precisar abrir o slide tá ótimo a Rafaela França da Silva só um instante que está demorando um pouquinho aqui para abrir a internet deu ruim mas está indo a Rafaela França da Silva eu acho que abriu certo acho que já está conseguindo ver os slides se está tudo certo ok então eu vou começar aqui ok só um momento eu vou ler aqui para não me perder no tempo bom dia gente meu nome é Rafaela eu estou mestrando em História pela Universidade Federal Fluminense e meu orientador é o Alexandre Carneiro Cerqueira Lima nessa comunicação abordaremos a tensão entre rumor e reputação na tragédia heripidiana Hipólito apresentada nas Grandes Dionisásticas em 428 AC diversos temas diversos temas podem ser vistos nessa tragédia um deles esqueci aqui de resumir o enredo desculpa a tragédia trata-se de maneira resumida sobre a vingança de Afrodite contra Hipólito filho de Teseu o objetivo do desejo por vingança é sobretudo por conta da renúncia do rapaz ao casamento ao ato sexual e por venerar Ártelis uma deusa virgem o plano de Afrodite se inicia quando ela faz Fedra a esposa de Teseu se apaixonar pelo enteado ela no primeiro momento se cala sobre essa paixão resiste e prefere morrer do que ceder contudo sua resistência é quebrada pela Nutriz a serva de Fedra e ela então acaba contando para Hipólito sobre o amor com o intuito de ajudar sua senhora entretanto o rapaz reage mal e com medo de manchar sua reputação o cara então decide através de uma carta acusá-lo falsamente de estupro e logo se mata logo depois Teseu depois de ler a carta condena Hipólito ao exílio pede para que seu pai divino poseido para que o mate como punição ok diversos temas podem ser vistos nessa tragédia um deles é o cuidado excessivo com a reputação dos personagens basicamente é isso que move Fedra e Teseu em suas repetivas ações para analisá-las é necessário fazer um recorte interseccional dos personagens uma vez que seus elementos construtivos determinam o rumo de suas atitudes seguimos a definição de interseccionalidade de Gabriela Winker e Nina Dejli da qual consiste abre aspas um sistema de interações entre estruturas sociais geradoras de desigualdade ou seja criadoras de relações de poder representações simbólicas e de identidades construídas a partir de um contexto específico além disso as autoras definem que os indivíduos constroem suas identidades a partir da comparação com os outros e ao mesmo tempo criam um senso de pertencimento as autoras também estabelecem que o gênero classe e etnicidade se formam e funcionam simultaneamente assim a interação entre essas categorias é fundamental para a construção de identidade sendo assim percebemos na tragédia que Fedra só um instante Fedra é uma mulher bem nascida e estrangeira uma vez que seu lar original é creta já Teseu é um homem aristocrático governante exilado de Atenas e na tragédia de Eurípides ele é visto como filho de Poseidon e não de Ejú para Fedra o mais importante é manter a sua reputação de boa esposa isto é no mesmo modo ideal pregado na época e posteriormente com xenofonte essa postura consiste em manter se fiel ao marido uma boa gestão do lar e gerar herdeiros masculinos é por meio de Fedra que Afrodite age na trama importante mencionar que Afrodite pode ser definida na peça como uma tradução do amor desmedido ou seja leia-se Adutere no imaginário masculino ela é representada da apresentação da desmedida que pode afetar e destruir o Oikos e a Polis como mencionado várias vezes na peça então aqui no slide eu trouxe alguns pontos dos personagens que são mencionados essa característica destruidora dos lares de Afrodite e também consequentemente de Eros que age como uma forma de auxiliar de Afrodite ok o Odutério feminino ameaçava a paternidade dos filhos a reputação e a continuidade da família do cidadão de acordo com Juliana Santos as mulheres ligavam ao quírios familiar por meio do matrimônio e os deserdeiros dessa união obtinham por meio dela o status de cidadão dessa forma regular a conduta sexual das mulheres era visto como muito importante quando ocorria alguma cisão ruptura do comportamento ideal havia um questionamento em relação à validade da conduta usado também para atacar a imagem de indivíduos que se ligavam às mulheres acusadas isto é não só a reputação feminina estava em jogo como também a masculina e cidadã o grande objetivo de Fedra é manter a sua honra a todo custo não só a dela como também a de Teceu e a dos seus filhos e também a do seu lar paterno Creta quando o seu segredo é revelado por nutrir seu maior medo é que Teceu conte que Conte a Teceu e que também esse rumor se espalhe causando desgraça a sua família tanto a paterna como a de casamento a de Teceu aqui vemos a preocupação com a reputação também alcançava os filhos afinal se existia um rumor de adultério a legitimidade das crianças era posta em risco e até mesmo seu status de cidadão e sua liberdade perante a polis como a própria Fedra ela ressalta no último no segundo trecho que eu trouxe aqui não só como também o medo que a reputação familiar paterna seja rompida Fedra expressa bem esse medo seu lar de origem é Creta como já mencionamos ela é filha de Mina e Percifai e irmã de Ariadne aqui Fedra expressa que os casamentos entre as famílias da cidade tinham um laço de amizade e também tinham a reputação interligada uma vez que qualquer ato transgressor da mulher podia gerar uma mácula na reputação da sua família de origem e da família por casamento então aqui só um momento aqui também outros momentos que a Fedra ela acaba propagando esse ideal feminino da época de Bela recatada e do lar uma expressão mais moderna que eu usei aqui e aqui sobre o passado dela a Fedra também retoma um aspecto ruim de sua família o péssimo passado com as questões amorosas ela também se coloca nesse lugar para contar sobre sua paixão barra a do Tere ela remete sua mãe Percifai que se relacionou com um touro e a Ariadne sua irmã que foi abandonada inclusive abandonada pelo próprio Tecil e depois virou espota de Dionísio assim aborda uma herança familiar ruim algum tipo de maldição que afeta sua família segundo Richard Seaford a família da noiva era uma preocupação uma grande preocupação para o noivo e sua família e vemos aqui se o assunto aparecer em Eurípides o couro resume bem essa questão aqui no último trecho classificando o casamento entre Fedra e Teseu como negativo como mal presságio isto é eles remetem a essa herança amorosa ruim cretense outro ponto negativo para a reputação cretense consiste na crença na época segundo Mônica Cirino de que as mulheres dessa cidade tinham comportamentos sexuais insaciáveis e extravagantes como pode ser visto de acordo com a autora nas rãs de Aristófanes também assim Cirino alega que os gregos acreditavam que a tendência a performance sexuais extravagantes estava embutida na linhagem sanguínea e hereditária tal como as cores dos cabelos e dos olhos dessa forma podemos afirmar que a luta de Fedra para se manter como uma boa esposa era uma forma de se desvincular a esse rumor sobre Creta além de tentar estabelecer uma boa imagem para uma mulher estrangeira diante de Atenas a circulação de rumores é uma preocupação latente para Fedra e também para Teseu como veremos isso pode isso porque segundo Laurie McClure a supervaloração da Eucléia essa aristocrata essa aristocracia é defendida por Fedra tem o tom próprio da época em que a peça foi produzida abre aspas só um momento aqui que eu vou achar a preocupação aqui a preocupação contemporânea com a proteção do nome em uma crescente política litigiosa onde o rumor e a calúnia podem difamar e privar o melhor dos cidadãos a ascensão das políticas de reputação na segunda metade do século V promoveu um cenário em que as aparências importavam mais do que a realidade sua personagem Fedra no caso portanto pode ser vista como uma metáfora para esse complexo papel desempenhado pelo discurso na construção da reputação pessoal na polis democrática sugerindo a influência embora indireta que as mulheres exerciam sobre a figura política masculina uma das maneiras uma das maneiras de espalhar rumores era a fofoca a fofoca representada nas tragédias como uma como do ambiente doméstico e as mulheres como as principais fofoqueiras a autora Laura McClure afirma que a fofoca pode servir como uma forma de resistência no espaço doméstico e de amizade entre as mulheres além disso é propagada pelo discurso masculino como um elemento desestabilizador desestabilizador da hierarquia social e caracterizado como um tipo de discurso que foge do domínio masculino sendo os principais transmissores escravos prostitutas e só um momento aqui está batendo nove e cinquenta mas eu acho que vou bater no dez minutos mesmo ok como eu já estava sendo os principais transmissores escravos e prostitutas ok ok eu estou terminando já inclusive quem acaba levando a notícia do amor de Fedra de Fedra por hipótese é Nutris sua serva assim como corroborando com esse discurso além disso em seu monólogo normativo Fedra lista os elementos negativos que impedem a mulher de agir corretamente um deles é a fofoca assim marcado como se marcando como hipótese chama atenção para esse assunto Laura McClary também declara que a fofoca era uma rede de apoio de solidariedade entre as mulheres podemos perceber isso através da relação entre Fedra e o couro composta de mulheres nobres elas declaram que souberam da situação de Fedra está aqui através de uma amiga que estava lavando roupa a lavagem de roupa e a coleta de águas nas pontes era um ponto de encontro feminino em Atenas desde a liturgata até escrava segundo o Edson Neto nessas peças fortaleci nesses espaços fortaleciam os araços de amizade entre vizinhas e onde de acordo com o imaginário masculino anteriormente aconteciam as fofocas e onde as mulheres onde as mulheres tramavam um plano para manchar a reputação dos Aristói a relação entre a escrava e a senhora é denunciada por Hipólito e podemos ver esse medo aqui nesse último trecho ele afirma que as servas levam para fora os planos ruins e criminatórios da senhora e seria melhor que as servas fossem substituídas por animais mudos assim não destruiriam a ordem oikíde e políde a reputação também é uma preocupação para o marido de fé da PC uma vez que no final ele afirma que precisa punir Hipólito e não aliviar o castigo porque é seu filho visto que se ele fizer isso será visto como fraco perante os seus inimigos percebemos duas questões primeiro mesmo exilado em Trezena por assassinato ele ainda quer manter sua reputação de governante decisivo que pune independente da filiação outra que os rumores podem se espalhar rapidamente isto é apesar do exílio de Teseu a notícia do estupro e não punição podem chegar a Atenas ou até mesmo outros lugares da Grécia dessa forma podemos encerrar essa essa comunicação afirmando que a preocupação pela reputação varia muito de acordo com a identidade do personagem para Fedra o intuito era manter a sua imagem de boa esposa e para que isso acontecesse ela precisou se matar e culpar Hipólito visto que de acordo com Maria Regina Cândido o crime de violação atingia somente o agressor masculino e a mulher era vista como vítima já o crime de traição nesse caso com sentido a mulher era punida socialmente e judicialmente para Teseu a imagem de bom governante era essencial mesmo que estivesse de lado em trezena se o seu leito foi violado ele precisava punir o agressor para que sua reputação não fosse de fraco e de indecisivo a fofoca era um elemento perigoso e revelava um preconceito de classe os servos eram disseminadores de rumores e precisavam ser contidos assim como um controle precisava de um controle de gênero uma vez que as servas eram mais perigosas assim como as prostitutas dessa forma as redes de solidariedade feminina precisavam também ser contidas nesse jogo entre rumor e reputação ok aqui eu coloquei todas as referências que eu usei nessa apresentação e que eu uso ao longo da minha da minha dissertação de mestrado que ainda está em andamento então muito obrigada gente pelo tempo pela oportunidade e era isso obrigada muito obrigada Rafaela a gente que agradece eu vou chamar a próxima apresentação que na listagem para mim está aparecendo a Anne eu não sei se a Anne está presente a Anne Carolina e Santos Nunes então a Anne não está então a gente vai apresentar o Lucas que aquela hora a gente tinha pulado ele então é o Lucas Gonzaga de Araújo que vai fazer a apresentação 15 minutos quando faltar 5 a gente avisa boa apresentação bom dia vocês estão me ouvindo bem? vocês estão me ouvindo? alguém pode me dar um ok por favor se estiver me ouvindo eu não estou conseguindo abrir o chat a gente está te ouvindo sim ah perfeito desculpe bom bom dia a todos eu gostaria de iniciar minha fala primeiramente pedindo perdão tivemos problemas técnicos aqui o notebook decidiu não funcionar de última hora mas pretende ser objetivo em apresentação antes parabenizando aos colegas que falaram anteriormente foram falas extremamente riquíssimas interessantes parabéns a todas vocês bom hoje eu gostaria de fazer uma fala um pouco mais objetiva me chamo Lucas Araújo sou licenciada em história pelo Centro Universitário Internacional sou especialista em história antiga e medieval pela faculdade Madalena Sofia e já venho estudando Egito Antigo já há algum tempo sempre na linha do episódio amaliano que corresponde ao período de Reinaldo do faraó Aquinato mas hoje eu gostaria na verdade de conversar com vocês um pouco sobre uma experiência em sala de aula que vinha a ser uma pesquisa que nós venhamos desenvolvendo dentro da escola pública e eu gostaria de compartilhar um pouco dessas primeiras visões dessas primeiras observações que eu tenho feito com vocês é mesmo então eu vou iniciar minha fala que tem por tema o Egito Antigo por gentileza avança para o próximo slide por favor Obrigada Bom então assim no geral essa ideia de se trabalhar o Egito Antigo em sala de aula de forma mais específica nós trabalhamos dentro do componente curricular da eletiva de arqueologia que é uma das questões que nós temos aqui dentro da nossa grade do estado de São Paulo acredito que em outras outras redes também trabalham com essa questão das eletivas mas aqui de forma geral o nosso objetivo era abordar de forma mais direta as temáticas relacionadas à história antiga com alunos do 107º ano da escola estadual José Bustamante que se localiza na periferia aqui da cidade de São Paulo então para nós iniciarmos como vem sendo estruturada essa disciplina eletiva o que seria uma eletiva nós temos um conjunto de matérias que nós consideramos o INOVA e dessas disciplinas são abordadas tecnologia e inovação projeto de vida e a eletiva a ideia da disciplina eletiva é que a partir daquilo que é colhido nas avaliações diagnósticas do projeto de vida como quais são os interesses do mercado de trabalho para os alunos a partir desses levantamentos são criadas disciplinas eletivas então por exemplo se nós temos uma quantidade considerável de alunos que tem interesse por exemplo em cursar medicina os professores podem elaborar disciplinas como primeiros socorros entre outras questões então pensando nisso eu elaborei uma disciplina chamada arqueologia na qual os alunos do sexto e sétimo ano eles podem optar por realizar a disciplina ou não nós temos um máximo de 35 alunos dentro da sala e como foi ofertada nos dois semestres nós atendemos um total de 70 alunos 35 por semestre então eu gostaria de no próximo slide começar a falar um pouco com vocês da estrutura dessa disciplina e também falando um pouco sobre os nossos objetivos então assim no sexto ano já faz parte do currículo trabalhar toda aquela questão de noções de tempo inicia-se pensando nas sociedades antigas a partir do crescente fértil então um dos objetivos era estimular o conhecimento sobre história antiga demonstrar quais são como seria o trabalho arqueológico de uma forma lúdica de uma forma inicial também reforçar esses conteúdos de história antiga e amordar vários aspectos da história do Egito antigo essa foi de uma certa forma a nossa visão geral porque os alunos do sétimo ano que participam dessa disciplina eles teriam oportunidade de rever o conteúdo que eles viram no ano passado enquanto que os alunos do sexto que estariam vendo no ano atual eles estão tendo a oportunidade de se aprofundar né então esse componente ele possui duas aulas semanais né dentro de um semestre nós trabalhamos com uma média de 80 aulas ao todo né então a estrutura dessa disciplina ela foi dividida em quatro pontos pode avançar o próximo slide por favor bom dentro dessa estrutura nós dividimos entre arqueologia e história nós colocamos alguns pontos principais né no qual nós abordamos com diversas atividades lúdicas né também teóricas mas sempre adaptando para a realidade dos nossos alunos em sala de aula né pensando que o sexto ano eles estão vindo com aquela aquele ritmo digamos assim do fundamental um né eles estão pegando aquela grande quantidade de matérias aquela adaptação então nós fomos trabalhando de uma forma mais lúdica com contação de histórias com atividades práticas então dentro de arqueologia nós dividimos em algumas atividades práticas como trabalhar com a múmia de maçã né que os alunos confeccionaram as múmias de maçã entre outros entre outros aspectos tá e no lado da história nós trabalhamos com a ideia dos deuses com a ideia dos faraós contando os pontos principais né então é a segunda divisão e no caso também os hierógrifos porque nós trazemos a questão da língua para que eles pudessem experimentar de uma forma mais próxima então as aulas se dividiram nesses quatro itens né que estão na parte inferior desse diagrama e elas foram divididas para que eles pudessem aos poucos ir assimilando né através de objetos lúdicos até mesmo de alguns materiais que nós levamos para que eles pudessem ter o contato mais próximo né com a arte egípcia com a história dos faraós em si né então essa foi a nossa observação mais específica no próximo slide eu trago aqui para vocês um dos nossos enfoques que foi a realização de uma atividade com hieróglifos em sala de aula essa atividade foi realizada pelo professor Moacir Elias Santos né disponibilizado no qual ele trabalha com correspondentes do que seria o nosso alfabeto para os hieróglifos egípcios né então através dessa base que o professor Moacir disponibilizou nós utilizamos a lixa né lixa d'água e também o giz de cera para que os alunos conseguissem escrever os próprios nomes né nas lixas como se fazem com os hieróglifos né dando a eles uma sensação mais próxima do que seria entre outras palavras que eles conseguiram disponibilizar e dentro dessa interdisciplinaridade a nossa letiva serviu como uma base de apoio para as disciplinas de arte né história também linguagens né na área que se corresponde à escrita né que corresponde à a a a escrita então dessa forma nós trabalhamos de uma forma mais abrangente né então os alunos conseguiram ter uma evolução muito significativa ao longo desse período trabalhando né em diversos aspectos nós realizamos também algumas atividades em campo como foram impressos alguns materiais que correspondem a imagens arqueológicas e nós escondemos por exemplo no jardim da escola e eles conseguiram ir lá fazer essa busca né uma observação no diário de campo deles e dessa forma estimulando essa questão com a história antiga com a oralidade né porque eles fizeram as as apresentações deles né eles nós vimos que eles tiveram um contato mais forte com a história antiga e até mesmo um apreço né no final das eletivas nós trabalhamos com uma ideia de culminância né e nessa ideia da culminância nós apresentamos todo o trabalho que ela é elaborado ao longo do semestre né então qual foi de certa forma o nosso resultado os alunos criaram dentro da sala de aula a primeiro momento o que nós chamamos de musarque musarque foi considerado o museu de arqueologia do gustamante que vem a ser o nome da escola então eles fizeram uma exposição com as suas múmias de maçãs com as suas lixas com os nomes hierólicos né pergaminhos que eles desculpe papiros que eles conseguiram simular com sulfites que nós envelhecemos em café em outros aspectos e aí no final da eletiva quando finalizamos essa experiência esse musarque ele se manteve na escola como se fosse um mini laboratório de pesquisas sobre a história antiga né sobre o mundo antigo então nós continuamos desenvolvendo alguns trabalhos reunindo trazendo algumas experiências então por exemplo amanhã nós teremos um evento sobre a consciência negra e os alunos estão apresentando uma apresentação de dança com aquela música faraó divindade do Egito do grupo Holodum né então percebemos o como é importante né inserir esses conhecimentos sobre o Egito antigo estimular a percepção de história antiga para a própria percepção dos alunos Lucas Oi 5 minutinhos tudo bem muito obrigado como isso seria interessante para essa construção né digamos assim então assim dentro da escola pública ainda mais numa região periférica é muito complexo né trabalhar essas questões porque nós temos várias realidades de alunos como em qualquer escola mas por exemplo você leva uma maçã para fazer as múmias de maçã e aí de um lado você tem um aluno que está interessado em querer fazer aquilo tem o outro que não tem vontade de fazer tem outro que quer comer a maçã por conta das condições financeiras e quando você consegue reunir tudo isso e estimular o conhecimento pela história antiga eu acredito que nós de certa forma temos um certo ganho significativo é no próximo slide por gentileza obrigada é eu trago aqui para vocês uma uma pequena tabela que eu elaborei a partir de uma avaliação que eu passei para eles primeiramente o diagnóstico o início da disciplina e depois a finalização perguntando quantos já conheciam algo sobre o edito antigo quantos tinham interesse em se aprofundar quantos tinham interesse em continuar estudando e na primeira tabela foi feita no início né de cada período letivo no caso em março e também em agosto e a segunda tabela foi feita ao final de cada período letivo então no início de julho e próximo ao final do mês de novembro então esses números lembrando que é um total de 70 alunos nós percebemos uma evolução significativa no interesse dos mesmos em continuar estudando a história do edito antigo em continuar se aprofundando e eu acho que essa é uma uma questão muito significativa né de certa forma eu pretendo em breve elaborar um artigo mais específico com todos os resultados né mas de certa forma nesse primeiro momento são essas as observações que eu queria estar compartilhando com vocês hoje bom então dito isso eu agradeço a atenção de todos vocês agradeço a equipe né do Unipampa que nos disponibilizou esse espaço para estar conversando agradeço também a escola Bustamante no qual nós realizamos essa experiência né então o meu muito obrigado a todos vocês muito obrigada nós que agradecemos vai ser colocado todo mundo de volta para ser feito as perguntas tá só para mim ter certeza eu acho que no chat não teve nenhuma pergunta né se eu não me perdi durante o chat eu acho que não vou dar uma olhadinha não teve uma para mim ah eu não eu não sabia que existia já respondendo essa pergunta eu não sabia que tinha sido representado eu li ali agora no chat no YouTube que que nem eu tinha falado para vocês né a Maria Callas ela era uma cantora de ópera e ela teve também a peça de teatro né ela já foi escolhida especificamente já por causa dessa função né então por causa que nem o colega comentou ali que né depois foi representado também uma ópera a respeito disso a minha gata ela às vezes faz participação vocês vão ouvir um barulho eu queria agradecer todas as apresentações eu vou fazer alguns comentários a respeito mas não são nenhum questionamento específico mas é mais para instigar vocês a pensarem a respeito da temática na primeira apresentação da Thelma algo que vou tirar ela vai ser que ela desliga e tudo vai achei muito interessante o seu trabalho discutir especificamente a episteme feminina né o sagrado como foi demonizado e tudo eu vou ser sincera para ti eu não tenho leitura a respeito de mitologia sumérica porque é algo bem específico mas eu acho isso fica como indicação porque por exemplo em história grega nós temos muitos autores que trabalham com mitologia e aí eu não consegui ver se no teus slides talvez especificamente o autor que tu trabalha porque a letra fica pequenininha na transmissão a gente não consegue enxergar mas basicamente para tu indicar o autor porque muito provavelmente na mitologia suméria também vai ter variação na mitologia né de como foi como não foi mas é basicamente isso porque tu pode pegar uma apresentação com um professor que seja mais especialista ou que tenha leitura e ele te questione tá aí qual o autor que tu usou para fundamentar essa parte mitológica porque tu falou a respeito da parte mitológica né mas tu não citou o autor então seria basicamente isso só fazer esse indicar o autor da mitologia que tu tava utilizando a respeito da Amanda eu também a primeira Amanda que apresentou que nós tivemos duas né eu adorei teu trabalho eu trabalho desde 2013 com o feminino né então são figuras femininas que precisam ser visibilizadas né tu também trouxe a questão da beleza do encanto a persuasão o envolvimento com a magia que é algo muito próximo também da personagem uma ideia e eu adorei a tua apresentação não tenho nenhum questionamento específico para fazer depois teve a outra Amanda né que trabalhou com a imperatriz Eudóxia eu vi recentemente uma apresentação a respeito da mesma personagem na UFPEL os na cadeira de era mulheres mulheres da antiguidade e os alunos escolheram bem no dia que eu fui assistir a aula para falar sobre a Eudóxia e eu também achei bem interessante essa esse conflito direto entre a figura do feminino e o bispo né que seria a parte da igreja mesmo ela sendo participativa nessa igreja essa igreja também tendo combatido ela durante muito tempo depois nós temos a Rafaela que eu teria uma indicação de leitura eu não sei se tu já chegou a ler mas tem um texto da Nicole Lohrot que se chama O que é uma deusa e ele começa especificamente falando da tragédia do Hipólito né porque que o Hipólito morreu porque que a deusa Afrodite se sentiu ofendida a disputa entre a deusa Ártemis e a deusa Afrodite né porque basicamente fica na concepção da Nicole Lohrot que o fato do Hipólito ter morrido é porque ele se aproximou muito das divindades e deveria existir uma distância né e o fato dele querer se aproximar muito das divindades isso fez com que fosse o responsável pelo fim da própria vida e o que tu deixou bem claro porque é justamente isso né a preocupação lá que tu falou da fofoca é justamente isso a preocupação com a reputação o grego como ele vivia na sociedade e tudo era público né na concepção de que não deveria ser escondido nada a fofoca ela é uma bomba né minar dentro de uma sociedade uma família você acaba com a possibilidade dela ter relações com outras famílias e é necessário dentro da cidade ter relação de parentesco né ter relação de troca de filia né de hospitalidade então isso é é fundamental e tu deixou isso bem explicado em relação ao Lucas eu não sei se o Lucas conhece mas nós temos na área do ensino de história um historiador chamado Yor Hizen e o Yor Hizen ele tem um como é que eu posso te dizer ele é um um gráfico são as quatro competências da história que são basicamente experienciação que é experienciar um fato histórico interpretação orientação e motivação querendo ou não foi justamente isso que tu fez porque os alunos eles experienciaram o Egito através das coisas que foi proporcionada durante a escola eles puderam interpretar né essas fontes que eles mesmos produziram a respeito disso se orientaram porque teve a discussão a respeito do período e eles tiveram uma motivação para procurar por exemplo em sites filmes né livros ou procurar outros assuntos relacionados à história antiga então é justamente isso que significa experienciar a história né porque a história é um período muito distante temporalmente de nós e os alunos são muito jovens quando a gente vai dar esse conteúdo na escola então experienciar esse fato histórico e aproximar os alunos faz justamente ter a motivação que foi o que tu mostrou no último slide né eles não conheciam não tinham interesse no final eles conheciam e automaticamente eles vão ter interesse a respeito da temática era só essa indicação de livro que a gente que eu teria de autor né que é o We Are Reason que o pessoal da Federal do Paraná trabalha muito porque eles têm uma revista específica sobre educação histórica aprendizagem histórica didática da história ensino de história né que são as variações e que trabalha justamente com essa parte teórica do processo que tu fez né que provavelmente vai ser autores que vão por exemplo te auxiliar no artigo que tu pretende escrever então já te dá um corpo pra pesquisa pra tu colocar esses autores e citar eu só teria uma pergunta que é em comum pra todos tá que apresentaram eu sempre gosto de perguntar o que motivou vocês a pesquisar e o que vocês pesquisam né eu já vou responder pra vocês o que me motivou a pesquisar o que eu pesquiso em 2013 quando eu entrei na universidade eu já era apaixonada por história antiga eu me apaixonei no ensino fundamental por causa de uma professora na antiga quinta série né e quando eu decidi fazer história eu já fui decidida a fazer história antiga e quando eu cheguei eu fui muito bem recepcionada pelo professor de história antiga e ele abraçou né eu trabalhar com relações de gênero feminino e tragédia grega então isso que me motivou pesquisar e também dar visibilidade voz para esses femininos que foram silenciados historiograficamente né e que não foram debatidos principalmente em se falando de Grécia né como é o homem que tá no político é o homem que é visibilizado então foi isso que me que me fez né pesquisar então eu teria o único questionamento seria esse o que fez vocês pesquisarem o que vocês pesquisam né porque é um questionamento pessoal eu não sei se vocês têm perguntas para fazer entre si também ou colocações a respeito da pesquisa dos colegas vocês podem ficar livres para participar A Thelma pode começar respondendo essa pergunta aí do chat Então o que exatamente está questionando no trabalho Bom eu primeiro eu já vou responder a Mariana eu gostaria primeiro de responder a como é o seu nome mesmo? Desculpa Darcy Lene A Darcy Lene Então a Darcy Lene falou sobre a pesquisa e sobre os autores então a minha pesquisa ela se baseia no site ETCSL que disponibiliza as traduções da tabuleta realizada pela Universidade de Oxford com participação da Universidade de Yale e menores participações de outras universidades mas basicamente Oxford que faz as traduções que eu mais acho adequadas e eu sempre busco as traduções da ETCSL é um site que tem na internet da Sociedade de História da Oxford e no texto eu coloquei eu cheguei a colocar o autor mas realmente o meu slide ficou menor em comparação com o slide dos outros então não deu para ler mas a Mishna ela foi baseada então nos artigos de Rothman em 1996 e as lendas judaicas foram baseadas pelo autor Ginzberg de 1901 já o estudo de demonologia eu pesquisei sobre o estudo o trabalho do doutor Finkel ele é assiriologista e atualmente ele é um dos curadores do museu britânico ele e Geller fizeram uma boa pesquisa sobre bruxaria demonologia então tem vários artigos do doutor Finkel e do doutor Geller sobre a pergunta da Mariana quando você diz sobre a demonização do sagrado feminino mas ressalta que não é um trabalho de argumentação feminista então o que exatamente está sendo questionado um trabalho na verdade o que está sendo questionado é o momento da história o ponto da história em que os judeus os judeus o sagrado ele é transformado em demoníaco porque algumas pesquisas em alguns momentos a gente pode dizer foi demonizado o sagrado mas não sabemos exatamente onde quando como aconteceu então a minha pesquisa e até o que me motivou já respondendo a Darcylene também que foi interessante ela fazer essa provocação o que me motivou foi exatamente tentar saber quem era Lilith por que ela foi demonizada por que onde quando porque eu não encontrava essa essa fonte eu não tinha essa essa resposta em vários artigos então eu comecei a buscar comecei a procurar e como a mitologia suméria é a mais antiga eu comecei a pesquisar mais diretamente nas tabletas diretamente pelas traduções e junto com os autores que eu citei pra fazer comparações e encontrar ali qual é a relação que tinha entre as deuses porque a gente vai ter a deusa animal ela vai ser representada em várias mitologias ela é a deusa ela é a deusa mãe existem várias deusas mães mas até agora a deusa animar ela é a mais antiga até o momento então ela tem todas as representações da deusa mãe todas as representações das outras deuses elas do divino da mitologia vão partir de um ponto então quando a gente busca esse esse ponto quem foi Lilith por que ela foi demonizada qual o motivo e aí encontrar e descobrir que na verdade um grupo masculino que estava criando ali uma nova tradição que é a tradição judaica e eles buscavam umas regras né porque toda instituição vai exigir regras então eles buscavam ali regras para instituir o livro judeu né as tradições judaicas eles vão se basear então eles vão identificar então aquilo que eles não querem para a cultura deles então esse foi o momento e esse é o ponto da pesquisa entender como e por que Lilith foi demonizada então aí eu trago a questão dos forasteiros dos estrangeiros serem já considerados demoníacos né porque eles causavam vários tipos de doenças psicossomáticas segundo o Dr. Finkel e Geller e eles têm e o fato da mulher ter essa da deusa ter essa representação dos laços na mão você pode se libertar você pode sair do enclausuramento você você não precisa ficar dominada ou submissa ao homem você pode sair você pode voar você tem asas e isso era muito perigoso para os judeus nada tudo bem é só isso obrigada eu queria parabenizar todas eu adorei os temas que foram apresentados aqui parabéns a gente que agradece a gente adorou a outra pesquisa é bem difícil encontrar pesquisas a respeito da cultura suméria até mesmo nos eventos de antiga a próxima apresentação foi a Amanda que falou da Cleópatra eu não me lembro o seu nome oi sou eu é você eu acho que não tem nenhuma outra pergunta é só a sua pergunta para responder acredito que seja não vi nada no chat a monitor não está cuidando teria colocado não então tranquilo bom a minha história é um pouco parecida com a sua assim em partes porque eu também cheguei no curso de história querendo pesquisar história em diga me apaixonei pelo tema do ensino fundamental no sexto ano estudando Grécia e mitologia então comecei por essa área e aí entrei no curso de história infelizmente não vou falar infelizmente porque eu tenho muito orgulho da minha universidade mas eu acabei parando na Universidade Federal de Berlândia que não tem nenhum não tinha até então parece que está rolando um concurso para um especialista em antiga mas até eu entrar no curso e sair do curso não tinha nenhum professor especialista em história antiga não tinha nenhum grupo de estudos os livros na biblioteca também não tinham muitos eram mais para outros assuntos o curso de história da UFA é muito bom muito reconhecido mas mais na área de história social história cultural então eu fiquei bem perdida e eu sou bem perdida até agora porque eu não tenho não estou dentro de uma comunidade de um grupo de estudos um laboratório uma coisa assim e durante a faculdade eu tentei pesquisar outras coisas eu pesquisei história da morte e eu também participei do PIBID só que aí no último semestre eu fiz o meu TCC em seis meses que eu falei não eu vou fazer sobre a antiga eu não vou fazer outra coisa e aí o professor doutor André Voit que estuda o Jacques Sancier pegou na minha mão e falou assim tá bom eu te ajudo e aí a gente começou a pensar e eu sabia que eu gostava de Roma e aí eu cheguei no Júlio César mas aí eu não queria estudar o Júlio César porque muita gente já falava sobre o Júlio César aí eu peguei a relação dele com a Cleópatra e da relação com a Cleópatra eu achei um um livro que é do Prudence Jones que é um professor dos Estados Unidos e dentro desse livro eu achei outras fontes que não eram romanas que era o Alma Sud que eu trouxe se é que eu tive que falar correndo aí não deu tempo de falar mais dele o Alma Sud que também é conhecido como herói doutor árabe e o João bispo de Nikil e aí eu encontrei essas fontes e achei interessante e aí eu fui para um pouco do lado de teoria editória também para tentar entender essa relação de como é feita a historiografia e aí foi indo mas foi tudo assim meio no susto depois de quatro anos de curso completamente desamparada no que pode-se falar de grupos e de estudos de história antiga em seis meses eu fiz o trabalho e estou desenvolvendo aí tentando pensar num mestrado numa universidade que tenha um suporte melhor para a história antiga mas é basicamente isso Obrigada pela tua contribuição é aí eu não sei te dizer a nível Brasil se nós temos alguma universidade que no mestrado visibiliza bastante a área de antiga eu quando entrei o grupo de estudo eram todos meninos e todos trabalhavam com política discurso retórica e aí eu cheguei e disse assim não quero trabalhar isso aqui não vamos trabalhar gênero vamos trabalhar espaço feminino e aí eu tive que revolucionar o grupo mas também né depende a próxima seria a outra Amanda mas ela não está vai ser a Rafaela Ok já respondendo as suas perguntas sim eu conheço o texto da Luhu e sobre essa questão do Hipólito porque eu trabalho praticamente isso na minha dissertação do mestrado eu estou procurando defender que a rivalidade esse antagonismo entre Artemis e Afrodite elas sendo traduções de comportamentos sociais foi uma forma do Eurípides do Eurípides construir os seus personagens seus quatro que no caso seria Fedra e Hipólito e eles são angônicos e se destroem entre si e na outra peça esse certo antagonismo entre Artemis e Afrodite também aparece em Efigênia e Aulis a partir de Efigênia e Helena as duas representando as duas personagens então acaba sempre passando por isso da aproximação dos deuses e desse conflito entre ideias de amor e castidade nos quatro personagens então Dallou Ru acaba sendo uma das minhas principais referências e também aquele texto Maneiras Tásticas de Matar uma Mulher que ela fala muito sobre a Fedra e um pouquinho ali no final sobre o sacrifício feminino da Efigênia e acabou que o que me motivou a estudar História Antiga foi só no finalzinho eu sempre tive essa vontade mas eu ia mais para o Brasil porque era o que tinha na época de oportunidade de pibique essas coisas só que no final eu acabei indo para História Antiga a partir de uma eletiva que eu fiz em Letras na UF que eu sempre gostei de grego aí foi quando eu conheci as tragédias de fato e aquilo me fascinou eu sempre gostei de texto sempre gostei de histórias assim aí as tragédias principalmente Hipólito que foi o meu primeiro contato então para mim foi ali a grande paixão eu sempre gostei de mitologia desde criança e conheci Ártemes e Afrodite para mim foi incrível aí então a minha monografia foi sobre Ártemes sobre os ritos de passagens que a deusa conduz e como a Grécia usa esses ritos para provar que você não pode deixar de passar pelas etapas como Hipólito faz se você faz isso você é punido pela sociedade você não pode ser virgem eternamente você tem que casar você tem que procriar porque faz parte da continuação da pólis então a partir desse tema eu criei meu mestrado que é praticamente isso uma pequena continuação só que adicionando Afrodite então eu acabei Eurípides é a minha vida praticamente é o que eu sempre estudo porque eu sempre gostei dele então quando você fala da minha ideia de Eurípides eu estava aqui fascinada porque ela é incrível ela e a Fedra tem vários assuntos semelhantes que as pessoas sempre falam sobre as duas como as duas são tem elementos discursivos bons de elaboração discursiva de atitudes femininas e as duas são estrangeiras então as duas realmente a Maria Regina Cândis ela fala principalmente das duas sobre a ideia e conto de Fedra então esse assunto da atuação feminina sempre me pegou muito e eu estudo muito mais a Fedra do que os outros atores então eu meio que negre de si o Hipólito mas é isso eu acabo tentando medir pelos quatro é porque não está na moda pesquisar a história antiga foi a época que era a moda pesquisar a história antiga aí a gente se obriga a pesquisar às vezes outras coisas mas não adianta no final a gente tem que algo que eu sempre digo pesquisar o que a gente gosta porque eu mesmo eu estou desde 2013 pesquisando a minha ideia se eu não gostasse eu já tinha abandonado na metade do caminho porque tem uma hora que cansa o Lucas para encerrar Bom, eu agradeço a indicação da Arcelene eu já anotei aqui vou procurar saber mais eu sempre tenho por base os estudos do professor Guilherme Moerbeck da UERJ o professor Guilherme ele trabalha diretamente com essa questão do ensino de história antiga e hoje atualmente nós temos uma contribuição muito interessante dentro do nosso campo nacional mesmo no que diz história antiga antigamente não era assim nós tínhamos mais nós tínhamos somente praticamente materiais externos mas hoje esse campo ele tem tido uma visibilidade maior então é muito bacana pensar por esse por esse ponto e respondendo a sua pergunta eu acho que a minha trajetória também não é tão diferente das colegas eu me identifiquei muito com algumas falas aqui inclusive a da Rafaela eu sempre tive esse interesse por história antiga tanto história clássica quanto história antigo oriental mas na faculdade é o que ela comentou o nosso campo para a história do Brasil ele tem sido muito maior muito mais amplo eu digo de oportunidades tanto de grupos de pesquisa de especializações enfim história antiga tem a sua limitação no sentido de oferta de cursos então quando eu estava na graduação no primeiro momento eu pensei em trabalhar com o Brasil eu queria discutir alguns pontos do Brasil colonial mas eu gostava de trabalhar com história antiga e eu fiz um projeto para o TCC esse projeto no primeiro momento foi aprovado e aí eu pensei se eu vou ter que fazer isso com zelo com vontade com toda a identificação então vou fazer uma coisa que eu gosto e aí eu também trabalhei com a Cleópatra na orientação tive a orientação da professora Maria Tereza que trabalha com o Egito Antigo e eu discuti um pouco dessa questão do eurocentrismo do afrocentrismo na apresentação da Cleópatra na mídia então foi o meu primeiro contato direto com alguma produção de trabalho do Egito Antigo e depois eu segui realizei especialização caso alguém tenha interesse a Faculdade Madalena Sofia disponibiliza um curso de especialização em história antiga e medieval com a professora Liliane Cristina Coelho o professor Moacir Ilha Santos que são grandes referências para a história antiga no sentido de Egito no Brasil então são algumas possibilidades nesse período eu me identifiquei com o período amarniano então já tem quase cinco anos que eu me dedico um pouco a estudar a vida do Aquinato e da relação que ele tinha com o deus Atom para aqueles que não sabem no período amarniano resumo o Aquinato ele ele abole todos os deuses do Egito ele cessa a adoração a todos eles e proclama o único deus que é o deus Atom e para segurar esse poder divino ele sempre menciona esse deus como seu pai que orienta nas decisões políticas enfim e eu tenho me dedicado a isso durante todos esses anos porém eu estou em sala de aula atualmente tenho quase dois anos que eu atuo em sala de aula e sempre me questionava essa questão dos alunos terem essa atração por tudo aquilo que é história contemporânea então quando você vai trabalhar segunda guerra mundial os alunos arregalam os olhos e ficam naquela obsessão por temas mais contemporâneos que eu acho que estão mais próximos à realidade deles quando você fala por exemplo história do Brasil ditadura militar temas mais próximos porém o sexto ano assim como acredito que a Amanda mencionou na experiência dela o sexto ano ele é um divisor de águas na vida dos educandos ele é um período que eles vão formar muitas das vezes ideias alguns vão continuar com aquilo os outros não então a minha ideia a minha inquietação era tentar compartilhar com eles um pouco do amor e do interesse que eu tenho por história antiga e mostrar pra eles o como estudar história antiga é enriquecedor né forma uma identidade uma localização temporal acho que eles conseguem criar uma uma localização temporal espacial deles no mundo nós conseguimos ter aquela sensação né de onde viemos e eu acho que é nesse período que eles vão começar a estruturar essas ideias então se no futuro nós venhamos ter futuros pesquisadores respeito da área de Egito né a minha ideia foi plantar essa semente agora pra que isso possa florescer com o passar do tempo né e só pra finalizar eu gostaria de fazer uma uma breve observação sobre estudar história antiga no Brasil né não é fácil principalmente pra quem tá começando muitas vezes as pessoas não sabem pra onde olhar não sabem pra que lado buscar materiais até porque a grande maioria esmagadora dos materiais são de língua estrangeira né mas hoje nós temos muitas produções muitos grupos de pesquisa por exemplo na área de Mesopotâmia no sul nós temos a professora Katia Poser que tem trabalhos significativos né então quem estiver vendo essa 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 live estiver começando não desista né nós temos vários grupos de pesquisa específicos né nós temos o Leal nós temos o Gemã né ali na UFSM tem vários grupos que trabalham com algumas temáticas mais específicas seja pra clássica seja pra oriental nós temos no Facebook o grupo de trabalho de história antiga vinculado a Ampul que agrega pesquisadores de diversas temáticas específicas e que estão aí à disposição também pra abrir essas portas eu acho que a nossa visão deve ser essa né de abrir essas portas de fazermos um trabalho unificado pra que possamos nos apoiar mutuamente claro com certeza a Rafaela até citou a professora Maria Regina Cândido a Marta Mega né são são o professor Guilherme que tu também citou trabalhou muito com a Eurib tese dissertação do professor é sobre tragédia então e a Agneto falou a gente acaba lendo muito historiografia inglesa e francesa principalmente na clássica tem muita coisa em francês mas a gente tem também da visibilidade pro pessoal então como a Maria falou acabou o nosso tempo eu vou agradecer a todos a participação o evento agradece a todos os trabalhos que foram enviados a gente agradece o espaço e as falas e agradecemos as pesquisas e continuaremos muito obrigada a todos bom almoço e tenham um bom dia e até a próxima tchau 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 Obrigado.